Quando a cliente vem para o salão, ela encontra recepção, carinho e profissionalismo, principalmente, né? Ela também vem para sair melhor. Não é porque eu tenho 30 anos de profissão que eu vou me acomodar. Não, eu vou atrás, eu vou buscar, eu estou sempre inovando, estou vendo o que está oferecendo de melhor o produto, é moda. A gente tem que correr atrás, sim, para oferecer o melhor para o nosso cliente. Aqui nós temos estética, são duas esteticistas muito competentes, né? Que fazem a parte da massagem, limpeza de pele, depilação e manicures, né? Tem um trabalho, assim, diferencial, muito bom, profissionalismo excelente. Parte de cabelo em geral, né? Cortes, química, me especializei bastante na parte química. Trabalho de selagem, de butox, enfim, tratamento em geral para os cabelos. Profissionalismo e dedicação. É fundamental. Tem que saber executar o trabalho com a cliente saia satisfeita, que ela saia muito melhor do que ela entrou. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti